Como é que foi a experiência na Polónia? Uma experiência inferior. Foi uma boa experiência. Corrumei lá no campeonato, na época. Foi um bocado difícil ao princípio, devido à alimentação, ao clima. Mas depois de passar um tempo comecei a me habituar, depois também estava lá como português, depois tornou-se mais fácil. Não achas estranho, sendo tu um jogador internacional de defesa esquerda, numa posição em que Portugal tem tão poucos jogadores, teres que ir jogar para a Polónia, quando ainda és um jovem e precisas de jogar? Sabe, portanto, isso não sei o que dizer, mas apenas puseram uma proposta de ir para a Polónia, para o campeão da Polónia, para o total campeão da Polónia, em que Thiago tinha visto jogos meus no torneio de Polón, gostaram de mim, que a princípio ia jogar. Pronto, com a minha idade, com a minha idade, pessoas jovens com 21 anos, 22, 23, precisas de jogar neste momento, para mostrar-lhes a voa. Isto é que era uma boa oportunidade, resolvi arriscar. E. A. 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 Tchau, tchau.